Olá pessoas, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse porta-níquel, né, esse porta-moedas super diferente em formato triangular pra você poder guardar suas moedinhas e não ficarem perdidas dentro da sua bolsa. Eu usei o fio de malha, né, esse fio de malha que eu usei pra fazer essa peça. Foi um restinho de fio que eu tinha aqui de lycra, ó, lycra com um pouquinho de poliéster, restinho de fio mesmo e ele ficou bem pequenininho, mas como vocês podem ver, ó, cabe muitas moedas dentro dele. Ele ficou super pequenininho, ó, ele tem 6 centímetros de altura por 6 centímetros aqui da base. Ele tem esse formato diferente justamente pra poder caber mais moedas, né, aqui. E você pode usar o fio que você quiser, mas a minha dica é que você use um fio mais fino. Eu até fiz um modelinho aqui com a mesma receita, porém, o fio era um pouquinho mais grosso, ó, e ele ficou um pouquinho maior. Então, esse aqui tem o mesmo número de carreiras desse aqui que eu vou ensinar vocês agora o passo a passo. E ele ficou um pouquinho maior, ó, ele ficou com 7 centímetros de altura por 7 centímetros de base. Então, eu fiz aqui e o botão que eu usei aqui foi um botão imantado daquele que você pode costurar. Então, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou. E lógico que não deixe de fazer o seu porta-níquel e me marcar nas redes sociais que eu vou adorar ver a sua peça. Então, boa aula! Então, pra começar, a gente vai fazer o ponto inicial, ó, eu seguro a pontinha do fio, passo por cima da agulha, ajusto aqui o ezinho, laço e passo aqui por dentro. E agora, vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz cinco correntinhas, eu tô fazendo aqui a base. Vou fazer uma pra subir e volto aqui na próxima fazendo pontos baixos. Então, faço um ponto baixo pra cada ponto de correntinha que eu fiz aqui na minha base. Chegando aqui no primeiro ponto, ó, primeiro ponto que eu fiz aqui, eu vou fazer três pontos no mesmo lugar. Então, fiz um, coloco a agulha no mesmo lugarzinho, fiz dois. E aqui, ó, dou uma apertadinha no ponto inicial e apoio esse fio aqui, ó, pra já ir escondendo ele. E faço meu terceiro ponto já em cima do nó inicial, ó. E aí, ele fica bem escondidinho aqui. E agora, eu viro o meu trabalho, né? Eu tava fazendo assim, agora eu faço assim. E volto fazendo ponto em cima de ponto aqui, ó. Só que do lado oposto. Então, faço um, dois, três, ó. E já cheguei aqui na outra ponta, ó. E aí, aqui nessa outra ponta, eu tenho que fazer igual eu fiz aqui. São três pontos no mesmo lugar. Já tenho um, que é o primeiro. Vou fazer outro, vou fazer mais um. Ó. E aí, agora, ó, o fio que eu tava escondendo, vou deixar ele aqui pra baixo. Daqui a pouco, eu corto ele. Esse aqui foi o primeiro ponto que eu fiz. Eu vou passar a minha agulha por baixo aqui, ó, da cabecinha do primeiro ponto. E vou fechar com ponto baixíssimo. Então, essa aqui foi a base do nosso porta-moedas. Agora, eu vou fazer uma subida super simples, ó. Faço uma correntinha. E aqui, ó, nesse próximo ponto, eu já vou pegar na alcinha de trás e na parte de trás aqui, ó. Nessa alcinha de trás do ponto. Que é pra começar a subir a parede, né, do meu porta-moedas. E não ficar buracos. Então, ó, parte de trás da alcinha do ponto e parte de trás do ponto. E aí, vou fazer um ponto baixo. E aí, vou seguir fazendo isso por todos os pontos. Agora, você não faz mais nenhum tipo de aumento. Nada. É só ponta em cima de ponto, ó. Cheguei aqui na curva, onde tem os três. Vou permanecer fazendo com os três. Ó, já ajusto a minha peça pra ela subir pro lado certo, né? Como esse fio tem bastante elasticidade, ele vai querer emborcar. Então, você coloca ele pro lado correto. É normal ela querer virar agora, porque a gente já tá pegando a forma, o lado que vai subir a parede, né? Cheguei aqui já na outra curva. Fiz aqui o último ponto antes daquele ponto de correntinha que eu fiz pra subir, ó. Opa. Ó, aí, aqui foi aquela correntinha que eu fiz pra subir. Então, agora eu vou fazer o fechamento invisível. Esse fio aqui, você pode cortar. Então, agora aqui, pra fazer a subida. Tá vendo a cabecinha do primeiro ponto? Eu vou passar a minha agulha aqui, ó. De dentro pra fora. Pego essa laçada e jogo lá pra trás. E aí, eu vou fazer... Vou continuar pegando só na alcinha de trás. Tá vendo a laçadinha que eu passei aqui? Eu vou botar a minha agulha no meio pra separar as duas laçadas, ó. Coloco no meio, ó. Ficou uma aqui. E a outra aqui. E aí, eu coloco a laçada que eu joguei lá pra trás. De volta na minha agulha. Laço e faço o ponto baixo. Venho aqui já no pontinho do lado. E vou continuar fazendo a mesma coisa, ó. Pegando só na alcinha de trás. Na alcinha de trás do ponto, né? Da cabecinha do ponto e na alcinha de trás do ponto. Sempre pegando aqui e aqui atrás. Por quê? Pra não deixar muito buraco na peça. Como é um fio extremamente elástico e fino, a probabilidade dele ficar com buracos é muito grande. Então, a gente faz isso. Que é pra amenizar o buraquinho. E ela ficar bem fechadinha. Ó, cheguei aqui no último ponto. De novo. Pego a cabecinha aqui do primeiro ponto. Passo a minha agulha de trás pra frente. Levo a laçadinha lá pra trás. Encontro o meio aqui, ó. A laçadinha que eu passei lá pra trás. Volto a laçada aqui na minha agulha. Ajusto o tamanho. Laço, venho pra frente e faço um ponto baixo. Já venho aqui na próxima e continuo fazendo. Ó, a cada vez que você termina a carreira, é importante você ajustar a peça com a mão, né? Ainda mais que é uma peça pequena e é um fio extremamente elástico. Então, você vai ajustando a peça com a mão pra ela ganhar forma. Cheguei aqui no final, vou fazer mais uma vez o fechamento, ó. Vai pegar a cabecinha no primeiro ponto. Joga a laçada lá pra trás. E aí, aqui nessa laçada, você separa ela em duas. Opa. Joga a laçadinha lá pra trás, separa ela em duas, pega a laçada aqui de volta. Ajusta o fio, laça atrás pra frente e fecha. E aí, já começa aqui de novo. Então, beleza aqui, ó. Fiz seis carreiras, né, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pegando na alcinha de trás. E aí, ficou assim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu corto o fio, corta o fio, traz ele todo pra frente. Vem aqui, ó, na cabecinha do primeiro ponto e vai passar o fio lá pra trás. Volta no ponto que ele saiu. Pegando aqui, ó, pela alcinha de trás. Ó. No meio do pontinho, pega o fio e joga lá pra trás. Beleza. E aí, aqui, o que que a gente vai fazer? Agora, pra gente poder deixar ele em formato de triângulo, a gente vai fazer isso aqui, ó. Que é fazer a aba do oposto do jeito que a gente fez. Então, a gente fez assim. Agora, a gente vai fazer assim. Aí, esse fio aqui, você enrola. Que a gente vai fazer o crochê por cima. E aí, já vai escondendo ele. Ó. Por que que eu quis fazer nesse formato e não deixar ele chapado assim? Porque porta-níquel é gordinho, né, gente? Pra poder botar as moedas dentro. Ajustei ele aqui no ponto. Venho aqui no pontinho do canto. Ó. Esse aqui, você pode cortar. Ó. Venho aqui no pontinho do canto. Pego o fio novamente e vou fazer uma carreira de ponto baixo. Deixo um pedacinho. Já vai escondendo aqui por dentro dos pontos. Ó. Aí, é ponto baixo normal, ó. Pegando as duas alcinhas. Ponto em cima de ponto. Ponto em cima de ponto. Ó, falta dois pontos pra dar o tamanho certo. Faço um. E o outro. Aqui, ó. Comecei a fazer a aba. Agora, eu vou fazer uma correntinha pra subir. E vou fazer ponto em cima de ponto de novo. Só pra aba ficar um pouco maior. Então, ó. Esse aqui foi o fio que eu escondi. Sobrou esse pedaço. Pode cortar ele. Vem aqui no primeiro buraquinho. De novo. Vai fazer ponto em cima de ponto. Ponto baixo. Pegando em cima de cada um, né? Na cabecinha aqui. Do ponto. Até chegar do outro lado. Não esquece que isso aqui é um ponto também, ó. Tem que pegar nessas duas alcinhas aqui. Ó. Começamos a criar a aba. Agora, a gente vai começar a diminuição da aba. Pra ela ficar com o formato de bandeirinha, né? Um formato de triângulo. Você faz uma correntinha pra subir. Vira o trabalho. E aqui, ó. Ao invés de você colocar nessa primeira, nesse primeiro buraquinho. Você vai pular esse e vai colocar no segundo. E aí, depois, é ponto em cima de ponto. Até chegar no penúltimo ponto lá do outro lado. Ó. Cheguei aqui. Tá faltando dois pontos pra acabar. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma diminuição. Ó. Coloca a agulha aqui no primeiro. Laça o fio. Puxa. Coloca no segundo. Passando aqui nas duas alcinhas da cabeça do ponto. Laça o fio. Puxa. E agora, laça e passa todos de uma vez. Então, foi uma diminuição que você fez aqui. Pontinho pra subir. Volta. Vira o trabalho. Pula o primeiro. Coloca aqui no segundo. Então, vai ser sempre assim. Você vai pular um ponto no começo e vai fazer uma diminuição no final. Até chegar na altura que você quer. Então, ó. Ponto em cima de ponto. Faltou dois. Segura um. Coloca a agulha no outro. Segura o outro. Laça o fio e puxa os dois. Fez uma diminuição. Então, faz uma correntinha pra subir. Vira o trabalho. Pula o primeiro. Vem no segundo. Faz um ponto. Aqui já tá faltando dois pontos pra acabar. Laça. Segura um. Coloca no segundo. Laça. Segura outro. Laça. Passa os dois de uma vez. Correntinha pra subir. Vira. Aqui já falta um ponto só. E fecha. E aí, você vai ver, ó. Que ele ficou com o formato do triângulo, ó. Desceu aqui. E ganhou o formato que a gente queria. Que é uma abinha em formato de triângulo. E a bolsinha ficou gordinha. Ou seja, a bolsinha gordinha cabe mais moedas dentro, né? Seria melhor do que ela chapada. Então, agora, corta o fio. Vamos fazer o acabamento da aba. Puxa aqui pra frente. Dá um nozinho aqui pra não escapar. Vem. E aí, a gente vai esconder esse fio aqui por alguns pontos na parte de dentro. E agora, nós vamos fazer a aplicação do botão. Eu vou usar esse botão aqui. Que é o menor botão emantado que eu tenho. Eu acho que o botão de pressão. É o que vai ficar mais bonito aqui, né? Você pode colocar qualquer botãozinho que você tiver também. Mas eu vou botar esse de pressão. E aí, eu vou usar pra costurar uma linha de nylon. Não sei se vai aparecer no vídeo. Provavelmente não. Porque a linha de nylon é uma linha transparente, né? Mas ela é ideal porque nem sempre a gente tem a linha de costura da mesma cor da peça, né? Então, é legal ter essa linha de nylon porque ela fica invisível no botão, né? Não aparece em peça nenhuma. Sempre que você for colocar um botão emantado, na aba vai sempre a parte que não tem pressão. Então, na abinha vai sempre a parte mais fininha. Então, eu vou colocar um botão emantado. E aí, 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 eu vou colocar um botão emantado. E pronto o botãozinho colocado. E tá pronto o nosso porta-níquel